Atenção, torcedores do Cruzeiro! Uma notícia bombástica acaba de ser anunciada e deixou todos os fãs loucos. Antes de revelar essa informação de tirar o fôlego, garanta que não perderá nenhuma atualização sobre o nosso amado time, inscrevendo-se no canal Cruzeiro News e ativando as notificações para receber todas as novidades de forma infalível. Nos próximos minutos, vamos mergulhar em um mar de expectativas e especulações que prometem agitar o mundo do futebol brasileiro. Preparem-se, pois o meio-campista Oscar Romero, de 31 anos, está prestes a se juntar ao nosso gigante celeste. Isso mesmo, o jogador que atualmente defende o renomado Boca Juniors está em fim de contrato e pode ser negociado pelo clube argentino. Acreditem, a direção do Cruzeiro recebeu informações de fontes confiáveis de que Oscar Romero, irmão do talentoso Índio Romero que joga no Corinthians, é considerado um talento superior ao irmão e tem despertado interesse em times brasileiros. E pasmem, nosso brilhante técnico Pepa já solicitou a contratação do jogador paraguaio para ser o novo camisa 10 da nossa equipe. As negociações estão avançando e o Boca Juniors sinalizou que está disposto a liberar Oscar Romero, desde que o Cruzeiro chegue a um acordo com o jogador. Um anúncio oficial pode acontecer em breve, trazendo uma nova estrela para iluminar nossos gramados. Mas agora, chegou a hora de especular um pouco. Torcedor do Cabuloso, o que você acha dessa possibilidade? Esperava por isso ou não? Seria Oscar Romero um ótimo camisa 10 para a nossa equipe celeste? Deixe sua opinião nos comentários, pois estamos ansiosos para saber o que você pensa sobre essa notícia sensacional. E não percam as atualizações do canal, pois estamos sempre postando as últimas notícias do Cruzeiro. Para não perder nenhuma novidade, inscreva-se no canal e ative as notificações. Juntos, vamos em busca do sucesso e vitórias memoráveis para o nosso amado Cruzeiro.